Música Boa noite, eu sou a Esmeria Santos e eu irei daria dica de beleza para as senhoras e senhoritas ouvintes do nosso programa argentino. Atenção, senhoras e senhoritas, a dica é de escolher a sua natural, tudo o que você precisa é de um alho azul. Misture-se, senhoras e senhores, passe-os no rosto e massageie a misturinha. E Chávez não se paralisa e nasceu, e não esquece, nos cabelos e meia tatuada com balonça. Assim, eles achavam os cabelos maravilhantes e macios, prontos para serem realizados com o pé de passaroupa. Porém, é tarde, eu tenho medo. Antena Política, eleições de 1955. É eleito para a presidência da República o senhor Juscelino Kubitschek, com a promessa de desenvolver o país cinco anos em cinco. E agora, com os senhores, a voz ilimitável da eterna rei do rádio, Dalva de Oliveira. Bandeira branca, amor, não posso mais. 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 Pela saudade que me bate, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais. Disappear